Oi Dona Nassim, tudo bom? Tô sim, vem lá vem cá, não tô bom com você no hospital esses dias. Ah, tá certo. A senhora mora sozinha? Eu moro aí, eu e três filhos. Ah, tá certo. Mas eu fico nadir, não pode não. É eu, menina pequena, e dois que é doente de asma, e eu tô bem doente de asma. Pode falar bastante, Dona Nassim. Como nas mãos de Deus, de praia, de praia e dos outros. Dona Nassim, se for o caso a senhora sair daqui, a senhora sairia pra ir pra outro lugar, pra outro bairro? Eu queria, eu não queria aqui Nassim, porque aqui eu não gostava, aqui nessa poeira aqui. Sou mesmo doente por causa dessa poeira. E eu tinha aqui sem jeito, foi mesmo doente, que sem jeito eu saí pra fora. Preciso me levar no Carcúnio que aconteceu esses dias. E pra me sair daqui lá, foi preciso pagar cinco reais pra me levar e botar no hospital. O marido, essa mulher que me levou, pagou cinco reais pra me botar lá. Eu não aguento, não tenho dinheiro, mas eu pago, eu não sou aposentada. Foram os casos que eles me aposentassem, outros casos me encantavam, eu não pôr em sextão. Mas eu por resto, porque eu não sou aposentada, senão meu dinheiro dava. Mandei eu comer mais essa menina e meu menino, a senhora achava que dava. Mas eu comer prato em casa dessa mulher, que ia me dar isso. Esperava fazer um jeito de comer, se sobrar lá pra mim, não tinha que parar essa menina, ó. Pode rodar no quarto, eu não tenho uma cama dormida, eu não tenho condição. Vai lá ver minha cama sorvente. Não tem nada na vida, gente, nada. É, realmente, viu, Dona Assi? Tá aí o depoimento. A Dona Assi tá dormindo no chão limpo. A Dona Assi tá dormindo no chão limpo. Porrada coberta no chão e porrada um plástico, ó. E minhas roupinhas vejam nesse saco de plástico, ó nesse tambor, que eu não tenho lugar pra pôr, não tenho possibilidade de pôr. Eu não vou mentir, não. Eu vejo pra morrer de fome, eu como das plástas. Hoje eu não almocei, hoje eu não jantei, tô no pau da goiaba, nem café. Dona Assi, mas eu tô notando aqui, mas o mantimento, né? Não tem nada. Nada, 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 Dona Assi. O que eles me davam lá era um saco de fubá, não dá vinho de fubá. Até o fogão tá aí. Eu tenho o prefeito, ele me dá o fubá e o óleo. O fogão não tem, nem quente não tem, nem brasa. Só tem cinza, ó. Tá aí pelas managens comprovadas. Eu não sou mentira, dois dias que os filhos tá chegando aqui, ó, sem molir. Porque eu não tenho pra cozinhar pra botar água. Porque não me dá bagunça, tá com sede, não come. Olha aí, gente, olha. Olha aí, os vaginas estão cheias d'água aí, ó. Na pastilha não tem, você viu? Não tem, como é que eu faço? Tá feio, Dona Assi. Olha, gente, eu vou falar com vocês, eu ia suprir nessa casa, gente. Eu disse que ele aqui doido de fome, tremando de sessão de fome, botou ele no hospital. De fome. Mas só o que não for é essa, meu amigo. É, eu não tenho ninguém que estresse da manhã, cadê? Mas essa é cirurgia, ainda era uma coisinha. É. Aqueles velhos ainda com um pedacinho de carne, aquela velha, aquela velha, que tem ali, vai lá no Dima, eu ganho os ossos, tiro a carne dos ossos, e me dou espinhato dos ossos pra me botar no fogo frio e beber o carro. E ela carne, não pode comer? Eu bebo. Eu sou doida pro meu café. Tô perdida, eu mandei o café. Agora não acho que o café do meu tomado, não tô achando. Que eu não tenho tão medo. Tinha um prato sozinha aí, eu vendi por um leão pra poder comprar um pacotinho de café, o açúcar, ainda não deu pra comprar lá, pra comprar o pão comendo e pronto. Então, conta e pronto. Tá aí um depoimento forte da dona Aracy, que reside aqui nesse bairro, que nem nome não tem. Não tem mais nome. É uma falta de respeito humana. Então tá aí para... Não tem nome de doença. E essa menininha é da senhora mesmo ou é neta? É não, é minha. Aqui você vê minha caçula. Quem fala? Ah, senhora. Acabou, foi bom, moço. Mas a bichinha também dorme naquela situação ali? Que nós vimos ali. Eu vou levar a mão com essa menina. Tá aí, ó. Feba, dois quilinhos. Ele pode limpar assim? Você vai ficar magrinho, ó. Tô tentando passar fome. Quer ver como ele pode ficar doendo. Essa criança não tem a mínima condição. Olha só. Olha aqui. Não, nós estamos vendo aí, dona Aracy. Deixa eu ver. Olha aí, ó. Em cima de um papel, né? Um papel. Aí quando ela chegou lá na cama, a noite que ela doer, como é que fica, ó. Dona Aracy. Eu faço triste, mas confio que eu não aguentei. Eu preciso pôr na porta. A porta é quebrada. Não tem porta na casa. A porta é toda lascada. Olha lá, deixa eu ver se eu ver aqui, ó. É, realmente, dona Aracy. Quando eu entro aqui, eu não vento, deixa eu ver. É, tá certo. Essa criança vai chegar lá seco. Ih, você, criança. Você dorme aqui nessa coisa, é? Fala, conversa mais, eu não conversa nessa. Você tá doentinha, tá? Fala à toa, de pé, fala queiro. Você dorme aqui com sua mãe, né? Você dorme aqui com sua mãe, é? Você dorme aqui, né? Você dorme aqui, né? Mas você pode ficar tranquilo, viu? Como é que chama? Sandra? Sandra? É... Fica tranquilo, Sandra. Nós vamos tomar providência pra você, viu? Fica tranquilo. Fica tranquilo. É, volta, a terrola... Mais esporte, lazer e cultura... Educação... De qualidade. Saúde... De verdade. Vou votar! É mais... Meio ambiente. É mais trabalho sozinho...